Antes de iniciarmos a nossa reunião propriamente dita, nós iremos ouvir o organista infantil Tocando um hino que tem como título Honra a Maria Santíssima Eu digo a todos os irmãos que nós já estamos quase iniciando a nossa reunião Faltando apenas 10 minutos E vamos nos preparar irmãos para daqui a pouco a gente iniciar a nossa festa infantil E vamos nos preparar irmãos para nós 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 Amigos para nós Amigos para nós E vamos nos preparar irmãos para nós Amigos para nós E vamos nos prepararmos Amigos para nós 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 Por esse ponto salgado de Jesus sempre amendecer A CIDADE NO BRASIL Canto aqui como um gesto de gratidão E para externar toda a minha adoração Ó Santa Rosa, meu Consolador Tua nobreza tem a moldura de uma flor Por esse eu canto este louvor Louvor de adoração Rosa, tu és sim O vaso sublime do amor Rosa, te amo Querida e Santa Rosa A CIDADE NO BRASIL Canto aqui como um gesto de gratidão E para externar toda a minha adoração Ó Santa Rosa, meu Consolador Tua nobreza tem a moldura de uma flor Por isso eu canto este louvor Louvor de adoração Rosa, tu és sim O vaso sublime do amor Rosa, te amo Querida e Santa Rosa Rosa, Rosa, te amo Rosa, te amo Querida rainha das flores Que tos sim Sacesso AsI 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 Muito bem irmãos, uma reunião muito bonita e as nossas crianças dando conta de que estão preparadas para apresentar seus hinos e glorificar o reino do nosso Deus. Irmãos, nós ainda temos um hino e vamos ouvir pelos nossos irmãozinhos, eu havia preparado até uma mensagem para falar aos irmãos porque nós temos um tema muito bonito aqui, mas amanhã é domingo, dia de Santa Comunhão, eu acredito que teremos mais tempo para a gente pelo menos falar um pouco, então vamos aproveitar os momentos que são deles e nós precisamos incentivar as crianças, os pais da mesma forma, porque o futuro desta igreja irmãos está nas mãos destas crianças e os pais precisam prepará-las para que eles possam dar continuidade ao nosso trabalho. Vejam que nós estamos aqui, continuando o que alguém deixou para nós, que já regressaram para o seu lugar de origem, já estão com Deus, a Santa Vó Rosa e o nosso querido e santo irmão alto e disseram, agora é com vocês. E hoje nós estamos aqui, com estas crianças sendo preparadas para aos poucos cada um de nós fazer a mesma coisa individualmente, agora é com vocês. E eles naturalmente irmãos darem sequência a um trabalho que jamais ele pode ser parado nesta terra, porque aqui está o conforto de Deus, aqui está o caminho que é Cristo Jesus, porque aqui está o Consolador e o Profeta dos Tempos da Regeneração. Então pais, cuidem destas crianças, se esforcem por estas crianças, percam um pouco de tempo para estarem aqui ensinando eles tocarem, ensinando o reger, ensinando o cantar como cantaram tão bonito hoje. Isso é muito importante. E a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, irá agradecer muito a esses pais, que lutam por estas crianças, principalmente uma luta para tirá-los do mundo, para não deixar o mundo carregar eles para o seu seio. porque aqui irmãos está o melhor, aqui está o Reino dos Céus, o caminho que é Cristo Jesus. Então vamos ouvir irmãos, pelo coral infantil, o hino que tem como título, Casa Protegida. É o título do hino que eles irão apresentar neste momento. A Santa Vó Rosa é um livro que eles irão apresentar neste momento. A me proteger e dar com o mal A grande Maria me guarda A chuva, mamãe, papai A cedo, vou fazer direito As coisas que na igreja aprendi Há momentos pra brincar e sonhar Mas o melhor é o meu desejo pra crescer A me proteger e dar com o mal A grande Maria me guarda A chuva, mamãe, papai A cedo, vou fazer direito As coisas que na igreja aprendi Mas não espalhar Mas o melhor é o meu desejo pra crescer A minha casa tem anjos de santos A me proteger e dar com o mal A grande Maria me guarda A chuva, mamãe, papai A minha casa tem o meu desejo A minha casa tem o meu desejo A minha casa tem anjos de santos Mas não espalhar Mas o melhor é o meu desejo pra crescer A minha casa tem o meu desejo pra crescer A minha casa tem o meu desejo pra crescer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu informo que no dia 30 do corrente mês, haverá uma excursão para o sítio em Juquitiba. E aqueles que desejarem participar dessa excursão, procurem o irmão Leonel na porta de entrada de serviço. Hoje ele está lá, amanhã acredito que também da mesma forma. E procurem dar seus nomes, porque essas excursões para o sítio em Juquitiba, rapidinho, os ônibus lotam. E aí aqueles que ficam por último, acabam não tendo vagas. Dia 30 de outubro do corrente mês. Esse mês que nós estamos em vigência. Então terá, essa excursão será num sábado. Então os irmãos irão na parte da manhã, cedo. E quando for a tarde, já regressam aqui para São Paulo. Irmãos, eu só tenho aqui que agradecer a essas crianças e aos seus pais. Pelo trabalho prestado. Tendo absoluta certeza que os anjos que estiveram aqui, que estão aqui ainda. E gostariam de continuar ouvindo, essas melodias. Estes irão para o reino dos céus. E eu digo que não irão levar para Deus, porque irmãos. Uma reunião com hinos cantados por crianças. Esse teto aqui se abre. E Deus, o nosso Pai, do seu trono de glória, Ele assiste. Eu não tenho dúvidas, irmãos. Porque são hinos que nos emocionam muito. E nestas crianças, nós vemos aí o futuro de nossa igreja. Uma esperança muito grande. E foi justamente por essa razão que eu pude aqui, aproveitar alguns minutos para fazer o apelo aos pais. Para zelarem destas crianças. Para se esforçarem por estas crianças. Vocês estarão dando a vida por alguns filhos de vocês. Às vezes, uns pais que têm um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos, seis filhos. A santa avó rosa, ela deu a vida por todos nós. E o sacrifício da santa avó rosa pela nossa vida, irmãos. Foi muitas vezes maior do que o que cada mãe, cada pai. Dará pelo seu filho. Trazendo ele até a igreja, para aprender a tocar, para aprender a cantar, para aprender a reger. E sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Serão agradecidos pela santa avó rosa. Pelo santo irmão alto. Porque quando tiverem para deixar o seu corpo aqui nesta terra e morar com Deus. Poderão dizer. Agora é sua vez meu filho. Continua firme neste santo caminho. Mas isso só pode acontecer se eles estiverem aqui. Porque se estiverem lá no mundo. Qual a esperança que os pais vão ter desse filho. Regressar a este caminho. Para seguir para o reino dos céus. Então é justamente por isso que precisam preparar eles agora. Para quando crescerem, terem no seu coração. Esse ideal. Esse desejo irmãos. De servir o reino dos céus. Servir o consolador a nossa querida e santa avó. Servindo o nosso querido e santo irmão alto. E contarem nesta terra com todo o poder. Do nosso Deus, como diz a nota aqui. Contarem portanto, irmãos, com a bênção do nosso Pai Celestial. E nesta igreja aqui, isto é real. Porque Deus se faz presentes. Jesus está aqui com sua mãe e nossa mãe Maria Santíssima. Estão também com a santa avó. E o nosso querido e santo irmão alto. Portanto, muito obrigado pelo carinho. Pela presença de todos. Agradeço também os nossos regentes que prepararam estas crianças para abrilhantar esta festa. Fizeram muito bem. Porque da mesma forma, estão ajudando os pais. Estão ajudando eles. Estão ajudando muito a nossa querida e santa avó. O santo irmão alto. Porque eles tinham um carinho muito especial pelas crianças. E hoje eles estão vendo aí. O trabalho de vocês continuando. Fazendo valer aquilo que ele deixou como herança. E isso é muito bom. Agradeço carinhosamente também os nossos internautas. Que estão nos assistindo via internet. Os nossos membros. Que deixaram seus lares para estarem aqui. Prestigiando esta festa. Os nossos obreiros. Os nossos pastores que estão presentes aqui também. Ajudando e fortalecendo este momento de fé. Que a santa avó Rosa e o nosso querido irmão Aldo abençoe a todos. Vamos finalizar a nossa reunião com uma oração. E eu convido por gentileza os que estão assentados para que se coloquem em pé. Todos em sentido de reverência, irmãos. Oremos. Bondoso e Santíssimo Deus, nosso Pai querido. Nosso Deus, nosso Criador. Nós te glorificamos mais uma vez nesta hora. Rendendo louvores ao teu Divino Espírito. A Jesus, nosso Senhor. Nosso Divino Mestre, nosso Senhor. A sua Mãe Maria Santíssima. E a Santa Avó Rosa, o nosso Poderoso Consolador. Por esta reunião, por esta festa. Apresentada por estes teus filhos aqui presentes. Filhos de pais apostólicos. Que da mesma forma, estão dando suas vidas por eles. Porque querem o bem. Porque querem a felicidade. Porque querem encontrar com estas crianças no reino do nosso Pai. Querida e Santa Avó. E eu peço a Senhora. Que os ajude a serem sempre fortes nesta caminhada. E a zelarem destas crianças como a Senhora sempre zelou dos filhos de Deus nesta terra. Porque este é o limitivo que nos faz vencer os obstáculos de cada dia. E podermos então defender com honra a dignidade do reino do nosso Pai. Porque fomos escolhidos para viver nesta igreja. Neste santo caminho que é Cristo Jesus. Honrando o reino dos céus. Dignificando tua palavra, teus ensinos, tuas orientações. E hoje eles estão aqui. Trazendo para nós a emoção, a alegria. A felicidade de sermos apostólicos. E naturalmente trazendo Santa Avó, anjos e santos do reino do nosso Pai. Para prestigiar este momento tão maravilhoso. Querido e santo irmão Aldo, Senhor também. Eu sei que esteve aqui, olhando, participando. E naturalmente sentindo a emoção e a alegria. De como o anjo de Deus, santo de Deus entre nós. Vê o sucesso de tua igreja. Teus filhos felizes. E agradecidos ao reino do nosso Pai. Pelo cumprimento desta promessa tão maravilhosa de Jesus. Nós te glorificamos também. E pedimos por estes cujos nomes estão nessa caixa de oração. Não sei aonde se encontram. Se estão nas casas de saúde. Em seus próprios lares. Quem sabe participando de algum concurso. Trabalhando para ganhar o seu sustento. O seu pão de cada dia. Querida e santa vovosa. Senhora que tem o poder de onisciência, onipresença. Juntamente com o nosso querido e santo irmão Aldo. Volta o teu olhar sobre estas pessoas. E olha o que eles estão necessitando. Estão precisando. E a senhora conceda. Porque a senhora é nossa mãe. É nossa avó. E eu sei querida avó. Que a senhora tem prazer, alegria. Em abençoar teus filhos. Em dar a eles aquilo que estão precisando. A semelhança do nosso querido e santo irmão Aldo. E nós falamos com conhecimento de causa. Porque tivemos aqui com ele. E vimos a sua expressão de amor. E a sua representatividade. No reino do nosso pai aqui na terra. Por isso querido irmão Aldo. Abençoa também. Abençoa estas crianças. Dá forças para que eles possam. Continuar lutando. E fazendo o que estão fazendo hoje. Seus pais também da mesma forma. Tenham forças. Para que possam apresentar estas crianças. Diante do consolador. E do nosso querido e santo irmão Aldo. E assim serem felizes. Para toda a eternidade. Recebam a benção de Deus. Na comunhão do seu divino espírito. A benção de Jesus nosso Senhor. Da mãe Virgem Maria Santíssima. A benção da Santa Vovosa. O nosso poderoso consolador. E do nosso querido e santo irmão Aldo. Tenham paz. E vivam conosco para toda a eternidade. Neste santo caminho. Amém. 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 Amém.